o salve galera salve salve bora jogar xenon racer jogo de corrida aqui no pc vou jogar com o controle e bora ver só esperar a carreira aqui por enquanto só tem um carrinho que dá para escolher esse mesmo que a gente vai iniciar agora bora tentar não passar vergonha aqui no o game play tokyo eu não consigo desenrolar muito bem essa parte aqui só para entender como é que o caramba já comecei ó magnifique o óbvio de um vez de um cuidado que é isso não o carro colisão demais aí já era Boa... Cuidado quando estrola o carro. Vamos colocar essas pelas no chão aqui pra gente pegar um turbo. Boa... Ae... Tranquilo, por enquanto o que a gente faz é arrebentar o carro todo. Nice! Puxa... Oi! O cara tá perto, hein? Cuidado pra gente não vacilar aqui no final da partida. Ah, caramba! Ae... O carro vai explodir! Ae... Tá no vermelho já, mano. Perdei aqui da fila que os caras vão passar da gente, hein? Caramba, o cara tá na cola, velho. Caramba, o cara tá na cola, velho. Oito! Eu acho que o carro tá ficando um pouquinho lento, velho, velho. Puxa, mano. Vacila, hein? Pode ficar de vermelho já, velho. E agora tá na cola, velho. E agora tá na cola, velho. E agora tá na cola, velho. É uma esforça. Caramba! E agora tá no meio. E agora tá no meio. E agora tá no meio. Caraca! Última volta! Última volta, velho! O cara tá longe pra caramba! Ah, que por vir aqui é chato, hein? Carinha, vou dar um restart... Putz, mano! Que dito! Vou dar um restart, hein, que senão tá ússeo. Caramba, tá tão bem, velho! 3, 2, 1... Let's go! Bora, bora, bora! Encontrar! Olha, a distância é boa. Daqui a pouco os caras correm do nada, acelerando... nem louco! Vacila não, vacila não! 2x de pulo para o lado! Vá! Vacila, vacila! Minas baterias Auxilistar são prontas! Minha bateria Auxilistar está pronto! Vá! 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 Vacila, vacila! E.R.S. Acumulador foi rechazado. E.R.S. Justo rechazado. skulle Kuidado toma cuidado para eu não zugrede um lado a essa O da o Final lapso! Caramba! Caramba! Tô pegando aquele danado de pilada! Tô pegando a danada de novo! e eu vou tentar manter aqui e eu não posso escrever o carro agora não vem eu vi o carro agora é tristeza o avião está muito danificado O campeonato e o campeonato é o campeonato. O campeonato e o campeonato é o campeonato. E o campeonato e o campeonato. Vamos para a próxima corrida. Vou esperar passar o load aqui. Vai pra onde? Vai pra onde? 3, 2, 1, vamos lá! Cuidado aqui pra gente não sair já do engine e lesionando o nosso carro. Bora, bora, pera aí, filho. Ah, lastido, lastido. Caramba, perfeita a bíblia. ARS acumulador foi rechazado. Boa! Boa, esse cara tá longe. 2 tempos para ir! Arescente de assistência. O que é isso aqui, né? Boa! O caralho está no carro, bora, 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 mais uma volta, vamos lá. Você não tem os negócios no chão, né, para enxergar o chão, bora, 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 bora. O caralho está no carro, bora, 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 bora. O caralho está no carro, bora, 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 bora. O caralho está no carro, bora, 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 bora. O caralho está no carro, bora, 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 bora. Coralho está no carro, bora, 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 bora. Discovery Dawn is the final lap. O que é que ele faz? O que é que ele faz? O que é que ele faz? O Acumulator foi rechazado.